Vai começar aqui a partida entre pai e filho e dois irmãos, recolhe Beto, toca para Júnior, Júnior faz a condução da bola, tenta o corte, aí bloqueia Fernando, recebe Beto, passou por um, passou por dois, recolhe a bola novamente, voltou o jogo atrás, passou por Júnior, Júnior devolve, mas agora Júnior estão botando na roda o pai e o filho e agora tomou, tomou agora pai e filho Fernando, Fernando vai levando, perdeu, perdeu, o pai recolheu, tocou no Júnior, correu dentro, voltou novamente, tocou para o Beto, Júnior, ó o Maísto, gol, pai e filho, abre a contagem, depois de dois minutos de partida, já está um a zero para o time do pai e filho, recolhe novamente o Júnior, toca a bola, Fernando dá combate, recoa, vai o Maísto, passou, recolheu Beto, agora o Júnior novamente, a bola não saiu, dá continuidade o futebol, recolhe no meio, aí quase, quase faz gol contra, lateral que é do pai e filho, recolhe o Fernando, deu para o Maísto, Maísto pisa na bola, fica olhando a tentativa de abertura, perdeu, prendeu a bola entre as pernas, voltou, rasgou novamente, tocou errado, tornou, conseguiu a bola e agora o filho recebe o Fernando, mata no peito, recolhe, tenta passar para o Beto, cai no chão, perdeu a bola novamente, agora é o Júnior, puta merda, agora veio o Beto, recolhe novamente, dá um lençol em Fernando, Fernando fica só olhando, torna a perder, vai o Júnior, passou para Beto, Beto toca para o Júnior, vai empatar o jogo, tira o Maísto em cima da linha de defesa, agora novamente um toque de canto para os dois irmãos, o jogo fica parado, vai cobrar, tocou novamente para o Beto, o Beto olha, verifica, tenta passar para o Fernando, o Fernando dá o combate, perde, vem em cima do Maísto, está só ele atrás, espera a abertura do Júnior, Júnior tocou, abriu, perdeu novamente o gol, continua 1x0, continua 1x0 para o pai e o filho, é realmente uma coisa inacreditável, o pai e o filho continua vencendo por 1x0 e parece que vai ser só esse gol mesmo, não vai ter outro gol não, abriu para o Fernando, o Fernando vai fazer o segundo, abriu, voltou, tocou, defende Júnior, cai por cima dos portes da trave, quebra, quebra porte, quebra tudo, momento para a reconstrução do gramado, já está as traves em pé, o jogo segue, bora Júnior, toca, Júnior vai tocar para o Beto, Beto recolhe, tenta passar para o Fernando, o Fernando dá o combate, abriu, tocou, só tem o Maísto, vai entrar, tocou, abriu, fez o, vamos ver, partiu, agora é o segundo, abriu o Fernando sozinho, gol no pai e filho, novamente o 2x0, não, não foi falta, o time, jogada limpíssima, uma jogada que começou lá com a defesa, foi avante, tocou, passou, encontrou o Fernando sozinho e ele a trave, e ele não desperdiçou a oportunidade, recolhe novamente a bola, o Beto, Beto vem para cima do Fernando, passou, o pai tomou, 3x0, não é possível, rapaz, 3x0 é impossível, faz mesmo um gol para, de novo, não é possível, vamos aí, o pai, tocou para o filho, quase o quarto gol, mas Júnior tem vergonha, Júnior, tocou para Júnior, Júnior pisa na bola, tocou para Beto, Beto abriu, passou pelo Fernando, tocou no Júnior novamente, recolhe no Maísto, a bola vem, passou, abre, abre o ladrão, agora o Fernando chega, toma a bola, rouba a bola do Beto, partiu novamente, Fernando consegue tirar a bola do Beto, o Júnior, faltou, subou, saiu, saiu, é lateral, é escanteio para os dois irmãos, nesse momento o jogo está parado, já não consegue mais correr nenhum palmo, partiu o Beto, tocou novamente para o Júnior, o Júnior recolhe a bola para o Beto, perde o gol, feito, feito, só ele a trave, é realmente um desastre, uma vergonha, tocou novamente para o Fernando, Fernando recolhe, passou entre as pés do Júnior, Beto chegou para salvar, mas Fernando vai, quase faz o quarto gol, a bola foi na trave, a outra aí faz mesmo um gol, é possível rapaz, esse time não consegue fazer um gol, o Júnior pisa na bola, passou para o Fernando, tocou, abriu, corta Maísto, Maísto vem pisando na bola, toca para o Fernando, perde novamente, o Beto recolhe, partiu, a bola passa à esquerda da trave, novamente, vai o Fernando, pisa na bola, recolhe, tenta passar, tenta fazer a passagem, Júnior tomou a bola do Fernando, partiu para cima, vai fazer, encosta Beto, abriu, tocou, mexeu, aí vai fazer, quase, 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 quase a bola entra, vai parar agora o primeiro tempo, com 3x0 para o time do pai e filho, e vão pedir tempo agora, vamos aguardar o retorno.